Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Chegamos na terceira parte do crossover épico entre Godzilla e Marimau of Power Rangers. Estamos pertinho aí da reta final, faltam apenas duas edições e eu acho que nessa altura do campeonato vocês já entenderam qual é a proposta dessa minissérie, né? Fan service de qualidade, batalhas épicas, uma ilustração de ponta e cores também, obviamente, e por isso que eu reforço, leiam os quadrinhos, principalmente esse, por conta das cenas. A gente aqui no Mega Power Brasil passa alguns minutos analisando cena por cena, pegando os detalhes dos cajus, dos ataques, tem páginas duplas belíssimas, então eu recomendo vocês fazerem isso. Ou você pode fazer aqui no Mega Power o seguinte, você dá um pause no vídeo pra ficar apreciando a página e depois você continua, obviamente. Mas se você chegou agora no Mega Power por conta desse vídeo e não viu os reviews anteriores, eu sugiro não continuar porque vai ter muito spoiler, você não vai entender nada do que tá acontecendo. Então vai ter uma playlist aqui em cima e também uma playlist na descrição pra você pegar os quadrinhos anteriores e dar aquela ali, daquele review, na verdade, bem rapidinho. E lembrando, são quadrinhos não canônicos, ou seja, você não depende dos outros quadrinhos que estão saindo pra entender o que tá acontecendo. Nós terminamos a segunda edição em mais uma situação crítica, os Marimoth Power Rangers com o Megazord bem danificado, lá da primeira batalha contra Godzilla. Agora encara o Rhinoblaster, que é de Marimoth Power Rangers, o Monstro dos Olhos e o Gigan, que é um kaiju originário aí do universo de Godzilla. Billy tentando contatar Zordon, sem sucesso, obviamente, ele não consegue fazer um contato interdimensional com o nosso mentor. E Kimberly preocupadíssima, né, por conta da batalha que rolou anteriormente contra Godzilla, porque o Megazord não está 100% operacional. Qualquer ataque direto, digamos assim, pode acabar virando um negócio fatal, meus amigos. E logo de cara, como eu comentei, essas primeiras páginas são fantásticas, os monstros estão muito bem desenhados. Temos logo de cara uma splash page, né, uma página dupla, o Rhinoblaster, o Monstro dos Olhos e o Gigan. E tem um detalhe muito engraçado nessa parte, é que nós sabemos que os monstros de Power Rangers, eles falam, né, eles conversam. Então nós temos o Monstro dos Olhos e o Rhinoblaster conversando entre eles dois, e eles ficando sem entender por que o Gigan não conversa com eles, né, chamando até o Kaiju de antipático. Vejam só. Um pouco longe do combate, nós temos Rita Repulsa na nave dos Exilians e ela comenta um dos seus planos. Eu acho que eu comentei em algum dos reviews, não sei se foi aqui no canal ou no Centro de Comando, que eu achava que ela ia tentar fazer isso, porque na página nós temos Rita Repulsa tentando encantar Tommy, trazer ele de volta para o lado do mal, transformando-o em seu Ranger verde maligno, mas sem sucesso, né, porque Tommy nessa época, ele já está bem inteirado com os Marimorfos, já tem uma força de vontade maior, não é mais aquele Tommy fragilizado que a gente conhece lá atrás, então ela não consegue de fato fazer o feitiço. E ela fala, ó, deixa pra lá, mais tarde eu tento, Goldar, Scorpina, coloque ele aí na cela e eventualmente eu vou tentar trazê-lo novamente para o nosso lado. E Tommy já com os braços para trás, sendo segurado, fala, Rita, os Marimorf Power Rangers vão te vencer como eles sempre fazem. Ela fala, então, só que dessa vez vai ser diferente porque eu tenho os Exilians do meu lado. E ela acaba, galera, soltando seu plano definitivo, né, como um bom vilão de Power Rangers acaba contando de fato o que ela planeja fazer para o nosso Ranger verde. Em uma página dupla, repleta de monstros gigantes, ela comenta que vai ajudar os Exilians em um primeiro momento a subjugar esse mundo e derrotar os Power Rangers. E logo em seguida, irá atraí-los e usar um feitiço para controlar esses Kaijus e depois retornar para o seu universo com esse novo exército. Claro que Tommy na hora fica eufórico, chamando Rita de louca, mas isso não é uma ofensa para ela, né, muito pelo contrário. Ela sabe exatamente quem ela é e o que ela quer nesse momento, que é controlar todos esses Kaijus. E ela completa falando que ninguém irá vir ajudá-lo, assim como os Power Rangers estão sozinhos lutando contra os monstros lá embaixo. E realmente, galera, os Rangers estão em uma situação bem crítica lá embaixo, porque são três monstros contra um Megazord que ainda está se recuperando de uma outra batalha. Então os Rangers estão tentando ao máximo contornar o combate para derrotar esses três inimigos. E em um determinado momento do combate, Gigan ataca de frente o Megazord, mas ele é surpreendido por uma rajada azul gigantesca. É claro que é ele, Godzilla, e os Rangers ficam sem saber se ele está do lado deles ou das criaturas, porque Jason detecta altos níveis de radiação vindo do rei dos monstros e também percebe, é claro, que ele está ferido do combate anterior. Rapidamente, Godzilla começa a atacar todo mundo sem distinção, sejam os Rangers, Gigan ou os monstros de Rita Repulsa. E os nossos heróis percebem que ele está muito furioso e ferido e que, obviamente, ele vai acabar atacando tudo que estiver em seu caminho. Zack fica bem preocupado, já que fugir da luta não é uma opção. Ele, inclusive, fica desejando que, de alguma maneira, Godzilla entendesse os Marimorphins para que eles explicassem que ambos estão do mesmo lado. Mas talvez exista uma opção ou, pelo menos, algo que ajude nosso lagartão, né? Nós temos aí, no meio do combate, uma convergência de pensamentos entre Billy e Jason. Eles meio que, juntos, pensam, será que a gente pode dar uma carga extra de energia para Godzilla para que ele consiga se recuperar dos ferimentos e, eventualmente, quem sabe, passar para o nosso lado, né? Já que a gente está ajudando ele. E aí, meus amigos, eles invocam a Espada do Poder, uma cena fantástica também do quadrinho, e disparam toda a energia da espada no Godzilla. E, pasmem, realmente acontece o que eles estavam pensando, né? Os ferimentos começam a assarar e Godzilla começa a recuperar sua energia. E é nesse momento que o Megazord aproveita para derrotar o Rino Blaster, nesse momento aí de distração, digamos assim. O Godzilla destrói o monstro dos olhos facilmente e o Gigan, o Gigan foge. É, meus amigos, Rita Repulsa fica bem furiosa, ela está sem acreditar, né? Godzilla ao lado dos Marimorphins, algo que nem passava na cabeça dela, eu acho. E ela vai em direção ao líder dos Exilians, né? Entra no outro compartimento da nave. Nós precisamos mandar mais monstros, mais criaturas, aproveitar que os Ranges estão lá no campo de combate, fragilizados. Precisamos mandar mais Kaijus. E aí o líder dos Exilians, o Marutinho, começa a provocar a Rita Repulsa, né? Ué, seus monstros não eram suficientes para derrotar os Power Rangers, eles não eram um grande desafio. Ó, a gente invocar mais monstros agora pode ser bem perigoso. Mas a Rita, aparentemente, não liga para a preocupação e começa a exigir dos Exilians que eles invoquem mais criaturas. E aí o líder fala o seguinte, que ela precisa entender que eles não são marionetes dela. Olha só a treta acontecendo. Pois bem, né? Vendo que os Exilians não vai ajudar, pelo menos naquele momento, Rita Repulsa pega a Scorpina e joga ela lá embaixo. Ó, você vai lutar contra os Marimorphins e na sua forma monstruosa, né? Aquela que a gente vê na série de TV que não aparece muito, se eu não me engano. E aqui nós temos ela muito bem desenhada no quadrinho, né? E ali no cantinho da página nós temos Rita Repulsa resmungando, irritada com os Exilians e repetindo uma parte daquele plano, né? Que ela vai trair os alienígenas eventualmente. De volta ao campo de batalha, os Marimorphins e Power Rangers descansam um pouquinho, enquanto o Megazord se recupera. Faltam apenas 20% para ele ficar 100% operacional, né? Mas eles também estão com um pouco de medo, né? Porque o Godzilla está lá no meio do campo de combate, será que o Godzilla vai acabar atacando eles e tal? Só que aí o Godzilla percebe algo e os Marimorphins também. E nós temos a última página dos quadrinhos com mais um gancho, não aguento mais isso. Com Scorpina, Mega Gyros, como vocês quiserem chamar lá no idioma japonês, Kamakuras e Aranha Kumonga. Então teremos um outro grande desafio na próxima edição, que é a edição de número 4. Mais combates, mais Kaijus, mais monstros gigantes de Rita Repulsa. E é isso, né? Terminou mais uma edição com mais um gancho. Estou ansioso para saber como vai ser o desfecho. Quero ver se vai aparecer nosso queridíssimo dragão de três cabeças lá no finalzinho da minissérie. E outro detalhe, naquele momento que a Rita Repulsa conta o plano dela, nós temos meio que uma página dupla com vários Kaijus de Godzilla. Vocês conseguiram reconhecer todos esses? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder. E não esquece, é claro, de seguir o Megapower nas redes sociais, Twitter, Instagram, onde saem as grandes novidades do universo de Power Rangers. E também o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Um lugar onde você pode apoiar financeiramente o Megapower. Seja com um pouquinho, um poucão. Vem fazer parte desse grupo de heróis, esse seleto grupo de heróis que já apoiam o Megapower, como o Rodrigo Lins e o Rafael de Paula. É isso, galera. Nos vemos muito em breve. E que o poder o proteja. E isso que a gente precisa falar. E aí E aí E aí E aí E aí